Opa, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Tanto Pistolaço, começando um vídeo extra aqui do nosso querido Dark Souls 2, Call of the Force Sim. Provavelmente vai ser o último vídeo Dark Souls 2 do canal por um tempo, pelo menos desses dois aí. Talvez eu ainda faça algum outro desafio no futuro, mas por enquanto eu não vou fazer mais nada não. Então, eu peguei o Barbosa aqui, fiz aquele farmzinho dos gigantes, deixei o level 247, eu acho. Eu quero dar uma jogadinha com ele, eu quero ver, mostrar pra vocês minha habilidade de mago que eu fiz. E eu quero tentar pelo menos derrotar um chefe nesse vídeo aqui. Então, antes de tudo, deixem seu like pra dar aquela ajuda, se inscrevam, deixem um comentário aí pra aumentar o engajamento. O vídeo de segunda a domingo, live toda segunda, terça, quarta, sexta e domingo. Provavelmente nessa sexta não vai ter live, porque eu vou pro shopping com minha família aqui. E também na quinta eu pensei em fazer, só que um parceiro meu, Dom Coca, me chamou pra fazer uma live com ele do jogo do ano. Então é bem possível que eu não faça a live na quinta também. Então provavelmente eu vou fazer uma extra no sábado. E vou ver se faço uma extra também na quinta-feira da próxima semana. E também, lembrando que se você quiser passar dessas lives, que geralmente é jogando com inscritos, meu Discord tá aí na descrição. Lá você pode bater um papo comigo, divulgar seu canal, ou sei lá, só ficar postando memes. E é isso. Vamos começar aqui, né? Começar ok, eu já comecei no jogo aí, aí é complicado. Isso que dá, o cara ficar dando aviso quando o jogo já começou. Então, eu fiz uma buildzinha de mago aqui. A minha buildzinha de mago é toda maluca, porque a minha buildzinha de mago é ser forte em tudo, só que uma magia mais alta que eu já fiz status. E eu também deixei minha vida alta. Pra homem usar aquele anel, que aumenta meio de feitiço e já tem muito HP, tá ligado? Meu HP normal é de 2000, só que com esse anel aqui eu fico com uns 1500, mais ou menos. Eu tenho uma clave, eu posso usar ela aqui pra martelo ir rápido, mas aí, para usar um pouquinho a Moonlight, vai. E aí, pô, não subestima o mago não, filho. Pô, odeio a movimentação desse inimigo. Homem. Cara, essa magia é muito forte, velho. Esse escudo é maravilhoso, é. É bom demais o cara poder upar o personagem depois de fazer um desafio de zerar o nível 1, velho. É como se o mundo do cara se abrisse de novo, tá ligado? Rapaz do céu. É resistente, mano, né? Eu vou pegar a quava aqui, peraí. Pra ter um... Que esse bicho aqui de armadura leva mais dano da quava. Tá aqui, ó. Agora eu tô lento. Deixa eu tirar meu escuro. Agora sim. Tome. Tome. Peraí, eu vou tentar enfrentar o humano lá, velho. Não é mesmo o dragão. Só que dessa vez lutando de verdade com ele. Faz tempo que eu luto de verdade com ele nessa primeira luta. Na verdade, acho que eu só não tenho de verdade com ele uma vez. Eu não tenho certeza que ele normalmente mais vezes. Ou será que será melhor enfrentar o antigo caçador de dragões, velho? Eu não sei. Eu quero ter... Se eu for lutar primeiro com outro cara lá, velho, vai ficar mais complicado pra ir pro antigo caçador de dragões. Ah, não. Tá com o antigo caçador de dragões, velho. Vou usar uma magiazinha aqui, né? Pra o cara ficar forte. E... E aí, porra. Como é que você viu esse mano aí? Peraí. Ah, não. É que faz sentido. Eu tô no NG+, tem novos inimigos, né? Tinha esquecido disso. E no outro só aumenta a dificuldade dos inimigos aqui, não. É que aparecem novos inimigos, velho. Isso é muito massa. Toma. Ah, esse maga é muito... Tem que tomar cuidado, que esse bicho é meio maluco. Homem. Não, porra. Eu apertei o botão errado, eu ia botar pra ele virar com as duas irmãs e o negócio. Hum. Poxa, é foda, porra. Hum. É a minha stamina toda, mas compensação de ter um dano absurdo. Hum. 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 Deveu o soco nos caras. Toma. É muito roubado, essa porra. Foda que eu odeio esse mapa por causa desses malditos cavaleiros de raio, velho. Os grandes até que são tranquilos, mas esses pequenininhos chatos pra caramba, velho. Eu só fico pensando, por que é que aparece na versão antiga apareceu esses cavaleiros aqui e não apareciam na... Nessa área, tá? Não, apareciam esses cavaleiros na outra área lá e não apareciam aqui. Estranho. Deixa eu só ir. Os dois irmãos aqui eu já derrotei, né? Vou logo pro antigo cavaleiro dragão. Aproveitar pra ativar outro negócio lá e não vai ter risco de eu cair na luta. Vai ser estranho lutar com ele depois que eu passei sei lá quantos anos só derrubando ele no buraco. É como eu falei, acho que eu só derrotei ele do jeito normal uma vez. E foi de mago também. Vixe, aqui os caras já vêm encher o saco. Eita porra, viu? Não, vai. Fale bem sozinho, vai. Não, não fica de brincadeira, não. É um escovarto safado, velho. Então. É, porra. Cara, tu nada ficou com a armadura. Ah. É só defender, meu. O chato desse cavaleiro dragão, velho. É que eles são muito rápidos, pô. E a movimentação deles é meio estranha, tá ligado? Isso prevê o ataque que eles vão usar. Mas aqui acho que eu nem preciso muito chegar perto. É só fazer isso aqui, ó. Coitado. Se não me engano, tem um item aqui, né? E lá em cima vai ter o dragão. Acho que eu posso usar o buff lá. Na verdade, acho que eu vou usar uma Moonlight mesmo. Ouça, mas vou usar essa arma aqui mesmo. Ah, não. O lanceiro da amizade. Cara, essa parada é muito overfalse. Ah, aqui é a Moonlight, né? Aqui. Eu tenho essa daqui também. Que é do Ben Hart, tá ligado? Eu peguei ela depois que eu zerei. Ah, não. Sério que tem filar da puta de um cavaleiro aqui? Como é que eu vou passar pelo dragão agora se esse rapaz aqui me atrapalhou? Eu peguei ela depois que eu vou passar pelo dragão. Ah, não. Dá não, velho. Só se eu, sei lá, tentar fazer um negócio aqui, ó. Nada pra gente matar ele por aqui, não? Não, não. Poxa, tá fodido na minha mão, velho. Sobre, coitado. É, dá. Ações não tem chance contra um cara experiente. Acabou falou isso, vai apanho pro... Ativo Caçador dos Dragões. Foda que só dá pra passar por ele quando ele tá acordando, né? Enquanto quando ele acorda, é dificilmente o cara consegue passar pela ponta. Eu vou matar ele assim, né? Na verdade, eu nunca matei ele assim. É estratégia nova, hein? Sou louco. Ah, deixa eu fazer um short sobre isso. Cara, ele fica muito massa segurando a uma espada assim na mão e sem nada na outra. Moral mesmo, velho, acho que eu vou usar um escudo leve, porque aqui combina mais com essa minha build de Battle Mage. Falar nisso, o pessoal fala, não sei o que, mago não pode usar armadura pesada. Mano, por quê? Pra mim não faz o menor sentido. Porque se mago usasse armadura pesada, ele ia ser invencível. É porque, tipo... Mago é super overpower, tá ligado? Pô, o buff que o mago ganha usar armadura leve. Tipo, não é aquele no Skyrim que tem armadura leve, que tem buff que aumenta a generação de magia. Bom, deve ter algum buff, exemplo, pro pessoal querer usar. Mas tô de boa com minha armadurinha. Bom. Easy demais. Esse aqui, ó. Coitado. Cara, velho, é um like, uma delícia de se usar, velho. Ela é muito forte e ela tem muito... Eu sei como é que a gente tá em 50, mas... Mas, puta que pariu, velho, ela tem um dano absurdo. Vamos, mano. Vou usar um nightman. Vou botar a ver se eu amei, nunca mais não é, não. Não me engano, aqui a gente pega o meu escudo, né? Não, pega o meu escudo e vai lá dentro. Caralho do céu. Minha gente, também tá todo essa brincadeira. Vai ser um dano legal ainda. É, vai ser um pouquinho difícil ainda. Foda que como... A minha mãe é um pouquinho lenta, eu vou poder dar uma lapada assim. Vou botar aqui, né? Ih, não, não. Aí, boa, tá tranquilo. Engraçado que na primeira jogatina, a minha, eu apanhei pra esse chefe aqui. Você não quer só andar pro lado, que ele perde sozinho. Ah, na primeira jogatina que eu fiz dax, eu era muito ruim, velho. Abençoado saiu o Felipe Rão. Graças a Deus, que ele começou muito bem, velho. Que eu lá sabia o negócio de força e destreza. Eu tava ali que eu treinamento pro começo do jogo, com a armadura merda. Com aquela armadura de cavaleiro lá. Com metade do HP e com a da gazinha, pô. Show. E o anel de leão. Ou o ar. Deixa eu ver se alguma vai ser mímica. Eu não confio nesse baú do NG+, não. Óbvio do olho azul quebrado, e esse? É aqui que tem um escudo, né? Será que eu vou poder entrar na guilda dele dessa vez? E na outra, eu precisava de um item específico. Será que eu já tô com um item específico por ter zerado o jogo? Trânsito, você tem obtido... Você pode chamar você-se Bipra. Rejoie-se. Ok, vou fazer uma amizade com ele. Por eu sou a elite. Uau, nem vi o diálogo com ele, mas eu já vi esse diálogo, sei lá, mil vezes, então tô tranquilo. Olha, uma alabarda é a caráxia da manhã que eu tenho. Opa, isso é bom. Isso é bom também. E ele vem de magias também, ó. Mas eu já tenho umas duas, não. Tão essa daqui, não. Vou comprar essa aí, irmão. Boadinha aqui, vai. Beleza. Falou aí, mano. Acendei lá a fogueirinha e vou enfrentar o Cavaleiro Dragão. Eu acho que falando isso, o antigo Caçador de Dragões deu bastante isso hoje. Esse vídeo não vai ser uma hora, não. Não vai ser só mais... Não vai ser mais, sei lá, uns 40 minutos e meio que era o tempo dos meus vídeos mais antiguinhos. Não sei lá, antes do Dark Souls ainda tava gravando 40 minutos. Eu só gravei uma hora nesse vídeo, que como era level 1, tem que ir atrás de muita coisa, tá ligado? Eu acho que foi até bom, porque eu não demorei tanto de episódio pra zerar. Ok, 11 episódios pra zerar. Aí daí eu já dei uma facilitada pro nosso trabalho aqui. Então, eu vou ver se eu faço um Tomb Raider lá. Eu tava comentando com o pessoal do Discord, eu falei com o menino do Biscoito, ele falou que eu acho uma boa. Então, eu vou baixar aquele reboot lá, tá ligado? Eu acho que eu vou trazer pro canal, velho. Eu tava pensando em trazer ele faz um tempinho, apesar de não estar em alta nem nada, acho que é uma boa, é um joguinho legal. Eu já zerei ele, eu zerei no PS4, foi no PS3, não lembro. Só sei que eu gostei. Eu só não gostei daquela legenda do jogo, que são meio feio, porque elas são coloridas, tá ligado? Então. Posso simplesmente fazer isso daqui com o coitado. Ah, pô, dei errado. Olha, ainda assim, funcionou. Otário. O cara tá na frente do baú, velho. Calma aí. Deixa eu ver se eu só chamar a atenção dele. Cara, ele tira muito dano dele, velho. Coitado. Cara, eu nunca fui uma build mágica, velho. Assim, eu já comecei com um peixeiro e tal, pra pegar aquele negócio mais focar mesmo, nunca foquei não, velho. Eu nunca peguei um NG mais, pra já começar do início, assim. Como um mago. Mas depois, mas depois, não NG mais não. Eu nunca peguei um NG, pra já começar com o mago, sabe? Eu tava, eu tava pensando em fazer isso, aí eu pentei, é, pro menino Ghostface, que era melhor fazer um NG mais, e pegar o Barbosa e transformar em mago, ou fazer, tipo, começar do zero com o mago. Aí ele falou, vai no NG mais, eu tô no NG mais mesmo. Não é um mago desde o início, mas é um mago, bozinho. Pelo menos num Battle Maze, né? Porque, tipo, tô usando uma jarmona gigantesca ainda. Por isso que eu gosto de ficar forte em tudo, velho. Porque eu gosto de usar todas as armas, tá vendo? Ih, rapaz. Cara, essa padeza da p*** do jogo, parece que não tava esperando. Cara, que arma é essa, velho? Não é assim, mano, aqui não, velho. Eu já fiz o NG mais do dois, mas às vezes eu confundo, porque eu fiz o NG mais dos dois tios, tá vendo? A versão normal e a versão Scholar. Aí às vezes eu vejo negócio e confundo. Tá bom ou não? Será que eu droppou? Pô, eu queria aquela arma dele, velho. Como é que eu não fosse usar, velho? Eu gostei. Beleza. Vai se tirar muito o dono. Quero até um dano legal. Vira de costa, dá pra dar mais ou menos dois ataques. Tô doido pra pegar o anel lá, que aumenta o mestre também mais rápido que o nível 2, velho. Aí sim, vai ser uma delícia. O anel da Elan, mas eu não uso, né? Porque minha... Minha espada aqui só tem dano mais. Porque eu não sei se tem algum anel de controle mais já nesse DS2, velho. Eu sei que tem no DS3, velho. Aí aumentaria o dano da minha Moonlight, tá ligado? Porque essa espada é muito linda, velho. Pra mim essa minha Moonlight favorita da série, velho. Eu gosto muito dessa... Beleza dela nesse jogo, velho. Falando nisso, antigamente eu já o Cavaleiro Dragão não era obrigatório, mas que ele é, né? Pra gente falar com a freirazinha, pra ela abrir a passagem pra gente. Então, ó. Coitado. O cavaleiro Dragão. Tomi. Olha lá com o menino aqui. E aí, de boa? Boa, cara. Ih, foi mal, foi mal. Eu vou te bater, vou te bater sem querer. Boa. Abacou em diálogo, gente. Beleza. Ah, aqui eu já tenho, né? Deixa eu ver se tem alguma magia que eu não tenho. Não tenho toda. Eu não tenho nem. Porra, eu tenho um lapadão dela e ainda não comprei nada, porra. Sou sabido da burro. Por que é que eu tô indo pra Majula mesmo? Ah, lembrei, eu tô, vou pra Floresta de Gigante agora. Mas se desse o Carreirão, dava pra ter me derrotar a última gigante nesse episódio, mas tô tranquilo. Pra poder explorar o cais de ninguém lá, tranquilo. Eu tô muito poderoso e tal, mas vamos lá. Pra fazer meio que o caminho certo. E ali foi só mais, mais, menos um desvio, tá ligado? Aqui, se não me engano, era a minha, tá que eu já derrotei. Peraí, é pra ser espada, é muito bonita, velho. É como falei, a minha missão favorita da Moonlight era do DS. S2 mesmo, velho. A do 1 e a do 3 é bonita, mas eu sei lá, eu prefiro a daqui. E a do Bloodborne eu nunca cheguei a usar, porque é da DLC. Infelizmente, eu nunca fui a DLC do Bloodborne. Mas no futuro eu pretendo fazer, velho. Nem eu tá o Ludwig, nem eu tá o Lawrence. Vou ser feliz, velho. O Sekiro, acho que não tem DLC, né? Só tem aquele update que deixa os chefes mais fortes. Eu não cheguei a fazer esse update ainda não, mas no futuro eu pretendo fazer. Eu pretendo pegar a versão meio que atualizada e trazer em live do canal. Aí eu luto com as vezes mais fortes dos chefes também. Human FG, é assim que eu gosto. Devo ter um bocadão de Human FG. Tem um menino rapaz ali, né? Vou ver se eu me dupor ele de longe. Por um instante eu pensava que o machado do maluco lá tava com encantamento, mas tá não. Ele já tava indo na minha direção, né? Espera aí, mano. Tu não tá vendo o rapaz que tava vindo atrás de tu, não? Ai, vai ser macro muito bom o cara disso aqui, ó. Agora eu entendo o que é o Easy Mode do jogo. O pessoal fala que é o Easy Mode. Talvez não seja tão Easy Mode, porque tipo, o cara tem que pegar um pin na esquiva. O cara tem que... Não pode usar uma leite tão pesada, porque ele vai focar mais na inteligência e tal. Tipo, eu tô muito forte. O que eu sei. Tipo, fazer o farm lá, tá? Fazer o farm do último gigante. Porque eu já tenho feito esse farm pra chegar lá pra 200. Mas creio que alguém que tá pegando assim do zero, vai difícil ser mágoo, pô. Tipo, o resultado final é muito forte, tá vendo? Porque a emergência é muito poderosa, já Moonlight é muito poderosa. Mas, tipo... É complicado o começo, pô. Quando ele não tá com a gente tão forte. Então, ó. É isso. Eu também tenho um set de mago aqui, velho. Mas como eu falei, eu não sei. Pera aí, deixa eu dar uma olhada. Se eu não me engano, o elmo do set de mago tem algum... Tem algum negócio. Aumenta o número de... Hum, então é esse. O deus é de feitiços. Tem de qual atividade o set de mago agora. Dá uma olhada no set todo. Ou é só essa parte aqui. É só o elmo que faz algum efeito. O resto é só por visual, né? Deixa eu dar uma olhada, então. Tipo aí o... Não ousa atirar em mim, filho. Dependendo se tiver outra parte, um banco. Tipo, sei lá, de usar mais rápido até aqui. Deixa eu ver. Ô, filha da puta. Tá vendo que eu tava observando aqui, amigo? Deixa eu ver. Aqui, é. Aqui, de bruxo, o número de almas. Pelo... Isso! O fogo da cor... Ah, assim, assim. e o vídeo quando o carro aumenta é um velho a merda e vale a pena o cara usar um site completo a não ser que ele pegue um banco a mais por usar o site completo tá vendo aqui a nossa aqui já viu e assim e tudo que eu vou saber não que o do bobo da conta aumentava o dano de milho e eu não recebi porquê de maravilhoso velho e hoje vai ser sucesso que eu vou zerar velho e eu vou manter rápido com ele assim que é bom e ele ainda fica massa quando ficar por isso eu acho que vai devido ficar um um pouco debilitada sem a tem um é um é um está tranquilo e deixa eu só ajeitar meu fone aqui coitado e sobreviver é forte mais velho ele tá aqui é o maior poder que eu já vi na vida agora é só sobreviver também ou não agora é esse lá sabia e lá em cima né pra matar o humano eu quero descansar lá para ver como é que vai ficar todo o meu de feitiços com esse alma aí tá vendo e para quem não sabe qual anel que eu tô usando para aumentar meu de feitiço esse daqui ó eu poderia usar outros também para melhorar meu de feitiço e tal tipo um aqui aumenta a velocidade para usar as magias mas não não tá tranquilo eu prefiro ter uma defesa boa né tem uma estamina rápida e tem uma vida legal perto do outro anel e lá em defesa boa tem um anel aqui um negócio que eu não cheguei a pegar porque eu nem tentei que aquele item ali velho será que é aquilo e esse pulo aí é meu café já que tá bom tem uma coisa que eu não tenho nem chance só aqui para o negócio do gato e o anel aqui é o lugar também tem que tá fui é muito bom esse sabe essa parada aqui só pegar o leite aqui né e para o anel que eu tava usando mesmo acho que era o que aumenta a minha defesa né cadê ele ali e vai tá forte demais velho eu tenho um bocadão de anel tem a versão normal tem a versão número um de alguns anéis mas eu vendi eu fiquei com as melhores versões mesmo ou os que eu não vendi eu deixei tipo é e por só não deixei repetido tá ligado é isso que eu quero dizer também eu vou ver também se eu ainda foco aqui ó 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 e vou ver também também se eu ainda foco mais na magia para inteligência para poder pegar uma de magia nova está ali tem uma lá que precisa de 70 da inteligência 70 não se assim eu não tenho de inteligência e ainda vai ser bom que vai aumentar o dano da minha espada tá ali a mão mate aqui como E aí o nome o cara é muito bom o cara tem essas magias aqui velho e como na que a vocês ficavam ele é tapado e a sobreviveu não por muito tempo eu acho que é o único que ataca com dois irmãos e pena que o pai também sabe fazer isso e aí o caralho velho essa espada é uma delícia de usar velho pena que ela é meio lentinha mas tipo é bem mais rápido que uma escada muito grande velho aquelas ultra great sword por mais que essa liga do outro é um dano monstruoso eu não gosto de usar velho que eu acho que tem um um pouco de velocidade ainda tá vendo por mais que essa aqui não seja tão rápida ela ainda tem a velocidade dela velho e ainda garante que essa muita estamina também eu gosto muito de usar não o dia o que eu faço contigo o portário eu acho que com essa mãe vai ser mais fácil pegar o atacante de cristal que ela o ataque dela é assim tá ligado e vai ter os cavaleiros mais fortes e aí e nada bruxaria eu acho eu aprendi mais ou menos abrir o negócio de e traz para frente deixa eu ver falaram que a hora eu tava num vídeo falaram que a hora é para mirar aqui por baixo deixa eu tentar eu consigo não acho eu nunca vou aprender isso é quando eu ver eu vou ter duvido que vai conseguir agora tá conseguindo boa é a menininha rapaz e eu vi o que ela tem para mim para comprar tudo que é limitado essa velha não é a eu o e o o o é foda eu gastei um dedo da porra é como se quando ela desce o item e cancelasse a fala normal dela cara que ela agradeceu para a gente ter comprado a gente o que eu gosto também tentando achar que tem um machadão né o vazio o que vai ter um inimigo aqui essa machada é bom velho principalmente para o início do jogo e foi bem útil no nível 1 contava o céu mesmo cara não o chico o que será que vai ter nesse balão e eu não confio mais nenhum baú porque no caso do ng mais lhe mudam os baúes transforma ele mimica está ligado o que está adianto um maravilhoso a saudade vazio a atenção não tem um bocadão de benção divina o carro do parque de gigantes ele é que tem quatro e não sabe lá no parque de gigantes o cara fica dando o Brasil da universidade várias várias vezes naquele loja gigante o cara pega muita alma e bonitos no ng mais certo cara com o anel a que aumenta já mas caixa para 360.000 o chico aqui eu nem tava com certo completo de farm velho mas se eu tivesse eu tava só com o anel e por uma se eu consegui muita 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 alma então aí eu falo que leva duzentos e pouco e lá nessa área toda vez que você dá um braseiro você encontrar um braseiro lá e você encontra uma pessoa divina aí o item lá que eu não lembro e pôs para esse farm além de ser infinito dá muito tal ainda muita abenção divina então basicamente a melhor forma do jogo e se tiver algum melhor que esse desconheço é tipo a dificuldade é que o macho e o último gigante que seja o nome de gigante seja tranquilo de se livrar e tal e o problema dele é que quando o anel de mais começa ficar muito alto você leva muito também ele vai depender da sua armadura você pode levar até retil mas se você tiver com a armadura a voz chegar lá ele não vai conseguir dar risco em você tá aí vou dizer que eu tenho 80% de dano a tica que eu dou você espera ainda mais um ataque você desvia e aí você usa hoje tá ligado mas vocês tem que tomar logo os dois de uma vez para ele ficar com a vida cheia tá ligado olha só aquele outro mapa eu não explorei não acho que eu vou ver se eu exploro dessa vez quero eu quero explorar tudo que eu tenho direito com esse maguinho aqui velho e se eu der um mês definitivo então lá e está vindo E aí 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 E Eita, pô, tá doida? Será que eu vou perder aqui de novo? Fico com o personagem preso, porque no episódio lá eu perdi porque o boneco ficou preso. Então, tá bom. É o itemzinho aqui, né? Se não me engano é alguma coisa de titanilha. Isso aí mesmo. Aí dá pro cara dar um upgradezinho. Pena que eu não tenho nada pra dar upgrade, tá ligado? Nada que, tipo, pra me interessar. Talvez não chegue atando alguma coisa assim, tá ligado? Mas, por enquanto, não tem nada não. Pena que o negócio de sangramento no Dark Souls 2 é meio fraco, tá ligado? Sei lá, no Dark Souls 1. Não, no Dark Souls 1 é bonito, desbalanceado. No 3 também é forte. Mas no 1, acho que é o ápice, tá ligado? É muito forte, sangramento no 1. O que ele tá treininho? O que ele tá treininho? O que ele tá treininho? Ah, ô, caralho. Hum. Agora, eu vou te lembrar. 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 Tá ligado. Você tá... Sim. Ele... Eu vou aproveitar e pegar todos os itens também que não deu pra pegar no outro... Na minha série lá, tá? Tem muita coisa pra deixar pra trás. Agora que eu tenho uma defesa boa, eu posso pegar aquelas partes lá. Aquela... Não lembro como é o nome do lugar lá, pô. Porque tem um demônio da fornalha, pô. Alguma coisa de ferro, pô. Não, não sei. Fortaleza de ferro, fornalha de ferro. Só sei que lá eu vou poder pegar todos os itens agora, tá ligado? Tem um cara que tem que ter uma defesa muito boa, fogo. Tem um anel, tem um negócio ainda ficar molhado pra conseguir pegar, velho. Agora que eu tenho uma defesa muito boa, fogo. Acho que eu consigo pegar tranquilamente. Tem um homem camaleão ali. Deixa eu ver se eu derrotar aí. Olha o vantagem. Vou ver bastanteONE aqui. Não, pode nem pegar almoço, vi muito bem, né? Cadê uma defesa que厨ou? Não tá��고 porque é isso tudo não é fácil. Ó já me WantARR bang. que vai ser a luta com o perseguidor se for só ele eu venço agora velho, se não fosse que ele tiver a ajuda do irmãozinho eu acho que eu perco aí porra calma aí filho e pô não inventa aqui dar golpe novo não, por favor cara, quando a gente tem um escudo de sempre sem defesa, a gente pode defender tranquilamente golpe aqui o de sempre, né, sai pro lado pô, pode cortar assim filho só dando esse ataque ixi, ele vai vir e vai me acertar e não acertou não e aí, vai ficar de brincadeira? não tá fora que derrotar velho agora sabe que eu finalizei logo que iam se levantar se eu fosse lutar com todos de uma vez eu não conseguiria não, por mais que esteja poderoso beleza, então pra basicamente eu também esteja nesse videozinho aqui é um vídeo tranquilo e tal como é que você já faça aqui mesmo eu não é NG+, porque é muito poderoso não sei lá velho, que eu gosto de gravar os videozinhos tranquilos assim por enquanto velho só desafio, só tristeza pô é com o cara aí jogar um jogo mais de boazinha pra relaxar, tá galera? mas então, eu poderia dar mais uma jogadinha aqui tentar roxar pros meus gigantes mas como eu falei, eu quero explorar esse jogo bem velho eu quero dar todo o amor que o Dark Souls 2 merece velho que eu não pude dar no nível 1 que no nível 1 é foda, né então é isso, eu agradeço que eu assisti até aqui deixe seu like pra dar aquela ajuda se inscrevam, deixe um comentário aí pra aumentar o engajamento o vídeo de segunda a domingo live toda segunda, terça, quarta, sexta e domingo e de bem quando eu saio com as lives de hoje no sábado também pra seguir a passar dessas lives de hoje o meu discurso tá aí na descrição lá você pode bater um papo comigo divulgar seu canal, sei lá só vou ficar postando meu e-mail é isso, espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus e até o próximo vídeo valeu aí beijo